E durante as férias escolares, as crianças e os adolescentes têm mais tempo livre, né? Uma opção de lazer é frequentar praças da cidade. Arassatuba, por exemplo, tem dezenas espalhadas por todos os bairros. O problema é que poucas estão em boas condições. Gostaria de ver essas praças bonitas, limpinhas, para as crianças poderem brincar, saudável, né? Hoje não é assim, o que eu vejo não é assim. As praças estão abandonadas, a maioria das praças abandonadas. Esta moradora de Arassatuba não é a única que tem opinião formada sobre a situação das praças da cidade. Nas ruas, o que teve de gente que reclamou... É perigoso para idoso. Cadeirante, como que passa aqui? Dá tristeza. Muito ruim. Olha essa aqui. Deus me livre. Muito ruim. Arassatuba tem hoje quase 160 praças públicas distribuídas em vários bairros. Mas uma grande parcela delas se encontra em um verdadeiro estado de depredação. Nessas imagens feitas pela equipe do SBT, dá pra ter uma dimensão do problema que vai do norte ao sul da cidade. Entulho acumulado, mato alto, bancos e equipamentos de ginástica quebrados e enferrujados e muitos outros sinais de abandono. É um problema. Agora, quando vai resolver, ninguém sabe. Infelizmente. A dona Neuza tem o hábito de vir a esta praça para fazer as atividades diárias. Mas ela confessa que tem sido muito difícil olhar para tudo isso e não ver solução. Tá feio, fia. Tudo quebrado, cheio de lixo, abandonado. Não tem quem zela, entendeu? Não dá nem vontade de passear lá, porque tá tudo estragado mesmo. Em uma das principais praças de Aracatuba, a situação chega a ser até inacreditável. Vejam só, aqui existe uma fonte, mas há muito tempo não tem água. Só que esse não é ainda o maior dos problemas, não. Fora o lixo espalhado aqui pelo local que a gente encontra, até a calçada da praça já está se despedaçando. Este engenheiro e diretor de obras não soube precisar o gasto com manutenção que a prefeitura tem com as praças da cidade. Mas, segundo ele, semanalmente há limpezas nos locais. A gente procura sempre que possível as praças que estão sempre impecáveis, né? Principalmente as do centro da cidade. O bairro, conforme tem algum evento, alguma coisa, a gente vai também fazendo, né? A raspagem, a limpeza, a roçada. Enio ainda explica a importância da colaboração dos moradores. Sem vandalismo, é possível que as praças estejam em melhores condições. A gente tem um planejamento para executar essas praças. E o que acontece? Às vezes com vandalismo, alguma coisa, a gente acaba mudando esse planejamento. Aí a gente não consegue atender todas as praças. Por exemplo, quebra banco. Então, às vezes demora para a gente voltar a arrumar esse banco. Porque 160 praças são muitas praças, né? É muito. E a gente está procurando melhorar o que for possível. E contar com a colaboração da população, né? Não jogar em túlio, não jogar galhos nas praças, né? Que a gente perde muito tempo só indo lá recolher isso daí. E aí E aí